Foi presa pela equipe da Polícia Militar a mulher identificada por Renata Souza Ribeiro. A acusação, furto em uma residência na Rua dos Tucanos, no Jardim Morada da Serra. A Renata adentrou uma residência e levou da casa um mostruário de semijóias, avaliado em 375 reais. A vítima, Alzenira Lopes dos Reis, falou como tomou conhecimento do furto. Então, eu estava na semate, minha menina ligou a mãe, teve uma loira que entrou aqui dentro de casa, invadiu, pulou a janela. E eu perguntei se ela tinha catado alguma coisa, ela falou que não. Eu olhei, não tinha nada na mão dela e eu liberei ela para ir embora. Eu estava até com uma vassoura varrinha na casa, falou que ia ligar para a polícia, mas eu não percebi que ela tinha pegado alguma coisa. Quando eu falei, ela ligou para mim, eu falei assim, repara na cabeça do guarda-roupa, semijóia. Qual a idade da filha da senhora? 14 anos. Um risco também, até porque se a Renata estivesse com uma faca, poderia colocar em risco a vida da filha da senhora? Nunca aconteceu, é a primeira vez. Agora a senhora já conhecia a Renata? Não, não conhecia. Nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Ela já tinha vindo lá de cima, invadido um quintal e lá de cima eles perceberam que ela entrou no meu quintal, mas avisou ela, a minha menina, mas não tem ninguém aqui em casa. Quando ela entrou no quarto, a suspeita estava no quarto. Agora, felizmente, tudo resolvido. Tudo resolvido, graças a Deus. Cabo, informações aí desta ocorrência. Sim, a gente foi mencionado pela vítima, Alzerina, que teria sido furtada a sua residência no bairro Jardim Morada Serra. Nós estávamos em Rondas, no bairro, quando ela passou a informação para a gente que seria uma pessoa por nome de Renata, que é conhecida já pela polícia por pequenos furtos na cidade. E a gente fizemos dirigência nas remediações e localizamos ela na Vila Olímpica. Com ela, a gente foi encontrado uma pulseira, conduzindo a mesma até a casa da vítima, onde a vítima reconheceu sendo a pulseira dela, que pertencia a um mostruar, que era de Semi Joás, que é a mesma revente. A gente trouxemos ela para o CISC, quando estava confeccionando o porotinho de ocorrência. Ela prontificou a levagem onde ela tinha escondido a guarnição, onde ela tinha escondido o restante do mostruário de joias. Isso ela tinha escondido lá na região da Vila Olímpica também? Sim, ela tinha escondido próximo à construção daquele prédio da Vila Olímpica. O senhor acredita que ela contou com a ajuda de mais pessoas para praticar esse furto? Não, a filha da vítima se encontrava na residência quando a avistou, ela saindo da residência sozinha. Agora a Renata já é uma figura carimbada da polícia? Sim, ela é acostumada já na prática de furto na cidade.